Primos e primas, eu estava fazendo alguns cálculos envolvendo algumas empresas e uma delas foi Itaúsa. E no meio desse valuation que eu estava fazendo, eu cheguei à conclusão de que talvez Itaúsa estivesse barato demais. Olha que doideira, será que está muito barato? Ou será que está muito caro? Enfim, fizemos vários cálculos, eu vou compartilhar com você hoje um pouquinho do que eu coloquei no papel para que você possa se inspirar e tomar melhores decisões daqui para frente. Então, vamos lá! Ai, Kaique, o pessoal vai achar que eu estou recomendando Itaúsa, velho. Mas não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Fala para eles que é uma recomendação. Não, é uma recomendação, galera! Então, o que é isso? Isso aqui é só um vídeo educativo e informativo. Matou a pau, Kaique. Isso aqui é um vídeo educativo para te inspirar a tomar melhor as decisões, para você aprender a fazer cálculos que podem te ajudar a tomar decisões que, possivelmente, em longo prazo, vão fazer com que o seu portfólio tenha melhores resultados. É a gente pegar essa nossa emoção e trazer para números. É isso que a gente vai fazer. E já que eu dei todo esse disclaimer incrível, os primos têm que fazer o quê, Kaique? Curtir o vídeo. Só? Não, tem que se inscrever também. Tem que se inscrever, curte o vídeo. Se inscreve no canal, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos que estão por vir, porque recebi feedbacks. Primo, primo, faça mais vídeos de ações, mais vídeos técnicos. A gente quer mais vídeos técnicos. Pessoal bravo nos comentários. Pessoal bravo? Pessoal deselegante, né, Kaique? Então, mas tudo bem, vamos fazer isso daí. Vamos ouvir essas críticas construtivas, não é? E é por isso que estamos fazendo esse vídeo hoje, faremos mais aqui para frente, então se inscreva no canal. Vamos começar. Tomei Itaúsa aqui como um exemplo, mas isso aqui se aplica basicamente ao setor bancário inteiro. E por que eu estou falando de Itaúsa? Porque como é uma ação que eu tenho na carteira, eu estudo ela recorrentemente. Então, é só você olhar na tela a posição que eu tenho em Itaúsa. Não quero que você compre, não quero que você venda, não quero que você tome decisão. Quero que você se inspire e aprenda, tá? Então, olha para essa folha que está aqui na minha mesa. Essa fórmula simples, e aí eu vou evoluindo aqui ao longo das páginas, ela é o que define basicamente o preço justo de uma ação. A gente precisa do fluxo de caixa dessa companhia, a gente precisa de uma taxa de desconto, a gente precisa do crescimento na perenidade. Eu vou aprofundar em cada uma dessas linhas, mas primeiro eu quero que você entenda um pouquinho dessa lógica. Por que o fluxo de caixa? Porque eu vou pegar qual é o fluxo que essa empresa gera de caixa e aí eu vou projetar um crescimento para isso daqui. É claro que, imagina, quanto que vale uma companhia? Ela vale o fluxo de caixa futuro dessa companhia, desse ano, do ano que vem, do outro ano, do outro ano, do outro ano, do outro ano e assim por diante. E aí eu trago todo esse fluxo futuro a valor presente. Então, eu trago esse fluxo a valor presente através de uma taxa de desconto. Então, qual taxa de desconto que eu vou utilizar? Eu vou mostrar para vocês um vídeo de hoje também. Por outro lado, eu preciso projetar um crescimento na perenidade. Então, quanto que essa empresa vai crescer por ano para que eu possa fazer esse cálculo? Então, essa é a fórmula simples e eu vou aprofundar em cada uma dessas caixinhas agora. Primeiro, a gente vai entrar no crescimento na perenidade. Depois, a gente vai entrar na taxa de desconto. Depois, a gente vai entrar no fluxo de caixa para finalmente a gente ter qual é o preço justo das ações de Itaúsa. Primeira coisa, crescimento na perenidade. Eu preciso estimar um crescimento que essa empresa vai ter. Mas, Thiago, qual crescimento essa empresa vai ter? A gente não consegue precisar. A qualidade do output, ou seja, a qualidade do preço justo que eu vou encontrar tem a ver com a qualidade dos inputs que eu vou colocar. Então, quanto que eu acho que Itaúsa vai crescer? Eu realmente não sei. Então, tem alguns cenários que a gente traça aqui. Eu considerei um crescimento de 3% ao ano no cálculo que a gente vai fazer. Como uma base comparativa, o Brasil, entre 1996 e 2019, cresceu 2,36% ao ano. Eu estou considerando que o Itaú vai crescer na perenidade 3% ao ano. Mas, Thiago, se ele crescer menos que isso, se ele crescer mais, isso vai mudar os números? Sim, vai mudar bastante. Mas, no final, eu vou te mostrar uma tabelinha em como que esse preço poderia alterar de acordo com o crescimento na perenidade de Itaúsa. Então, crescimento na perenidade, ele é um pouco arbitrário. Eu considerei 3% ao ano. Porque a Itaúsa não está numa fase de crescimento acelerado como outras empresas estão. Ela já está numa fase de um crescimento um pouco mais leve, um pouco mais moderado, uma empresa que talvez já tenha atingido sua maturidade ou está próximo disso. Então, eu não coloquei um crescimento alto, não. Segundo, a gente precisa estimar a taxa de desconto. E aqui começa a ficar um pouco complicado, mas nada impossível. O que é a taxa de desconto? Imagina aqui, R$100 daqui a um ano, ele vale quanto hoje? Ele vale menos de R$100. Por quê? Porque se eu tiver hoje R$100 e investir, daqui a um ano eu vou ter talvez R$105, R$110. Eu vou ter algum valor maior. Então, eu preciso usar algum valor para trazer esse valor futuro a valor presente. E a gente pode usar uma taxa de desconto, que pode ser uma taxa que o investidor vai escolher. Como, por exemplo, eu só vou colocar meu capital nesse preço se eu tiver um crescimento mínimo de 10% ao ano. Então, ele vai exigir uma taxa de desconto. Ou os investidores podem utilizar o WAC, que é o que, em geral, os investidores utilizam para estimar o valuation. Então, o que significa o WAC? É Weighted Average Cost of Capital. As empresas têm um custo de capital. O que é o custo de capital? Eu vou montar uma franquia. Poxa, então eu tenho um custo de pegar esse dinheiro emprestado. Eu tenho um acionista, um sócio. Tem um custo também do capital do sócio. Então, eu vou usar uma fórmula para estimar qual que é o custo médio ponderado de capital de todas as dívidas que a empresa tem. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é essa fórmula doidona que você está vendo aqui. E aqui na esquerda estão todos os números que eu preciso utilizar. Então, qual que é o custo do Equity? O custo do Equity seria 8,91%. Como que eu cheguei a esse custo de 8,91%? Eu utilizei a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, e eu adicionei 4%. Por quê? Porque eu vou considerar que o acionista vai cobrar para investir aqui pelo menos a TJLP mais 4% ao ano. Então, eu arbitrariamente usei esse número. Aí eu tenho o KD, que é o custo de dívida. Eu coloquei 5% numa média, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Quando você abre as notas explicativas de Itaúsa, você tem uma série de dívidas que Itaúsa tem a taxas variadas, que vão desde a Selic, que hoje está na casa dos 2%, até um custo de 8, 9%. Então, eu peguei uma média de olho, não foi uma média exata, e joguei um número de 5% ao ano, que poderia ser aqui o custo de dívida da Itaúsa. Qual que é o tamanho da dívida total de Itaúsa, que é o D, 4,6 bilhões. E qual que é o patrimônio líquido de Itaúsa? 54,9 bilhões. Então, se eu pego essa forma do WAC e eu jogo todos os números nessa fórmula, eu vou chegar a um custo de capital médio aqui de 8,48%. Então, eu descobri o WAC. Eu pego todos esses números que são dados e uma parte deles é arbitrária, e eu adiciono nessa forma e eu descubro o custo de capital da empresa. Então, a taxa de desconto que eu utilizei para Itaúsa foi de 8,48%. Depois disso, eu vou descobrir o FCFF. O que é o FCFF? É o Free Cash Flow to Firm. Então, seria o fluxo de caixa para a firma. Quais números eu vou utilizar para descobrir o Free Cash Flow? Porque eu preciso descobrir qual é esse fluxo de caixa. Basicamente, o Nopet, que é o EBIT. EBIT seria o lucro operacional. Só que eu adiciono aqui no lucro operacional o que economizo de imposto. Então, eu ponho aqui EBIT vezes 1 menos IR, que dá 6,5 bilhões. Eu vou tirar a depreciação do negócio, que dá 0,7 bilhões. Por que eu vou tirar a depreciação? Porque a depreciação não tem efeito caixa. Então, eu tenho um carro. O carro custa 100 mil reais. Passou 5 anos. O carro está valendo, sei lá, quanto, Kaique? 50 mil? 50 mil reais. Eu não tive que desembolsar 50 mil reais no meu caixa, mas eu tinha uma depreciação de 50 mil. Por isso que a gente adiciona a depreciação no FCFF, porque eu não vou excluir isso daqui. Não cheguei a desembolsar um capital agora. O meu ativo que desvalorizou. Aí, eu vou colocar também o CAPEX. Que é 0,1 bi. E eu vou adicionar a variação do capital de giro, que dá 0,2 bi. Qual que é a fórmula para calcular o FCFF? É no patch, mais depreciação, menos o CAPEX, mais a variação do capital de giro. E aqui a gente vai ter um resultado de 7,38 bi. Então, o Free Cash Flow to Firm de Itaú foi de 7,38 bi. Isso aqui é o que eu vou utilizar para aplicar naquela fórmula que eu mostrei anteriormente. E agora, finalmente, agora que eu calculei o custo de capital, agora que eu calculei o Free Cash Flow to Firm, agora que eu tenho um crescimento na perinidade que eu usei de 3%, eu posso jogar de fato nessa fórmula e entender qual que é o preço justo. Então, a gente tem a nossa fórmula. Se a gente pegar o FCFF, que a gente já sabe que é próximo de 7,4 bi. Se a gente pegar a nossa taxa de desconto, que é próxima de 8,4% e o crescimento na perinidade de 3%, a gente vai chegar que essa empresa aqui, ela vale aproximadamente 134 bilhões de reais. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair a dívida líquida. Logo, esse número aqui, que hoje é 134, pelas contas que a gente fez, ele valeria exatamente 130 bilhões, 230 milhões, 680 mil, 665 e 99 centavos. Então, se a gente pegar esse valor que a gente chegou sobre o número de ações, que são 8 bilhões de ações, 410 milhões, 815 mil ações, a gente chegaria num preço justo de 15,48 centavos. Detalhe, Itaúsa hoje está quanto, Kaique? 10,90. 10,90. Ou seja, hoje as ações de Itaúsa estão 10,90 e se a gente tiver essas premissas corretas, a gente teria um preço justo de Itaúsa de R$15,48. Mas, Tiago, e se Itaúsa não crescer 3% ao ano? Beleza, vamos ver o que aconteceria. Coloquei premissas diferentes. Se Itaúsa crescer 0%, se ela nunca crescer, se ela ficar estagnada para sempre, se ela crescer 1%, 2% ou 3%, quanto que valeriam essas ações de Itaúsa? Então, vamos lá. 3% a gente já tem aqui. Seria um preço de R$15,48. Se as ações de Itaúsa crescessem a 2% ao ano, ao invés de 3%, elas deveriam valer R$13,01. Se elas crescessem 1%, elas deveriam valer R$11,20, que já é muito perto do preço que está hoje. E se as ações não crescessem, elas deveriam valer R$9,81. Para você, qual número aqui faz mais sentido? 0%, 1%, 2% ou 3% de crescimento? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E além disso, se você quiser que eu faça esses cálculos assim, para outras empresas, deixa aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu calculasse. Não é mesmo? Então, muito obrigado para o seu audiência. Obrigado por ficar comigo no vídeo até agora. Um grande abraço e tchau.